E atendendo o pedido do meu amigo e professor de Biologia José Lucas do canal Bioprimal na COS TV, hoje vamos mergulhar no mundo fascinante do pastor belga, um cão excepcional que conquista corações com sua inteligência, lealdade e versatilidade. Olá amigos apaixonados por cães, bem vindos ao nosso canal. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. O pastor belga, como o nome sugere, tem suas raízes na Bélgica, onde foi criado no final do século 19, a partir de cruzamentos entre diferentes tipos de pastores locais. O objetivo era obter um cão forte, ágil e inteligente, para auxiliar no pastoreio de ovelhas. O que muitos não sabem é que o pastor belga não é apenas uma raça, mas sim um conjunto de quatro variedades distintas. Nós temos o Grenendell, temos também o Malinois, temos o Therville-Han e o Liknois. Cada uma delas possui características físicas específicas, como pelagem curta ou longa, preta ou marrom. A aparência imponente e atlética dos pastores belgas é verdadeiramente notável. Em geral, o pastor belga é um cão de porte médio com corpo forte e musculoso. Possui orelhas eretas e atentas, olhos castanhos escuros e uma expressão vigilante. Sua pelagem pode ser curta ou longa, em diferentes cores como preto, marrom e fulvo. O pastor belga é um cão extremamente inteligente, obediente e leal ao seu tutor. É um cão de trabalho nato, com grande energia e entusiasmo. Ele também é muito protetor com sua família e amigos, sempre prontos para defendê-los. Sabia que o pastor belga é um cão extremamente versátil? Ele se destaca em diversas atividades, como agilite, paro, obediência, pastoreio e até mesmo em operações policiais e militares. Sua inteligência e capacidade de aprendizado o tornam um cão multitalentoso. Esses caminos incríveis são verdadeiras baterias de energia. pastores belgas precisam de exercícios regulares e estimulação mental para serem felizes e saudáveis. Uma caminhada simples não será suficiente para esses atletas caninos. A escovação da pelagem também é essencial, especialmente nas variedades de pelo longo. O adestramento positivo é fundamental para fortalecer o vínculo entre cão e tutor. Uma dieta balanceada e nutritiva é crucial para sustentar sua energia e vitalidade. Como sempre, consulte seu veterinário para orientações específicas para seu pastor belga. Se você busca um cão companheiro, leal, inteligente e cheio de energia, o pastor belga pode ser a escolha perfeita para você. Prepare-se para se encantar com esse cão multitalentoso, que vai te trazer alegria e amor incondicional. Se você já compartilha sua vida com um desses notáveis caninos, conte nos suas histórias nos comentários. Adoraremos saber! Bem pessoal, e assim concluímos nossa jornada pelo fascinante universo dos pastores belgas. Se você já compartilha sua vida com um desses notáveis caninos, conte nos suas histórias nos comentários. E caso você tenha curiosidade sobre alguma raça de cão específica, deixe também nos comentários, porque no próximo vídeo vídeo vou falar sobre mais uma raça que vocês pedirem nos comentários, ok? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!